Você confere agora a emoção do reencontro. Criança que estava perdida foi encontrada em um bairro de Goianira por uma dupla de policiais militares. O repórter Almir Costa vai contar agora essa história de dois anjos da guarda que cruzaram o caminho dessa garotinha. O vídeo feito por um policial começa mostrando uma garotinha chorando e assustada. Eu vou fazer o caminho. Policiais militares tentam descobrir o nome dela e onde mora. A criança diz que precisa voltar para a casa do avô. Os PMs colocam a menina na viatura e vão ao encontro da família. Essa história inusitada aconteceu ontem à tarde aqui em Goianira, a 25 quilômetros de Goiânia. Nós estamos agora na 48ª CIPM, que é a companhia independente de polícia militar aqui da cidade. Foram estes dois policiais que atenderam a ocorrência. E a partir de agora nós vamos entender o que aconteceu com aquela garotinha que aparece no vídeo. Seguimos uma viatura até o Residencial Triunfo 2, que fica do lado direito da GO070, sentido em Umas. Esta é a rua Deolinda, aqui no Residencial Triunfo 2, em Goianira. E foi exatamente neste local que a menina foi encontrada. Ela estava sentada aqui debaixo desta árvore. Os policiais, inclusive o Sargento Lécio, que está aqui, e o Cabo Peixoto, desciam a rua aqui, fazendo o policiamento no bairro. Quando eles chegaram exatamente neste ponto, se depararam com essa situação inusitada, né, Sargento? Sim, a criança aparentando a faixa etária de 5 a 6 anos de idade, e desesperada, chorava muito. E a gente tentou então acalmá-la para saber o que estava acontecendo. No momento, então, que ela só falava que morava em uma roça, não sabia onde estava, e chamava pelo avô. Diante do fato, chamou-nos a atenção, porque ela tinha uns pirulitos na mão. Então, perguntamos para ela de onde que ela tinha esses pirulitos. Ela informou, comprou próximo a um mercado, aqui do setor. O supermercado em questão é este, que fica a quase 2 quilômetros do local onde a menina foi encontrada. Quando vocês chegaram aqui com ela na viatura, o que vocês fizeram para poder tentar descobrir quem era o pai, quem era o avô, para poder devolvê-la para a família? Após a gente colher os dados, informações, tivemos informação de um funcionário aí, que realmente a menina esteve no local. Esteve no supermercado com um avô, um senhor de idade, 70 e poucos anos. Que, aparentemente, acho que morava no setor São Francisco, saída para a Trindade. Foi onde que nós tivemos que ir lá e fazer o encontro, né, encontrar com a família. Hoje pela manhã, os policiais retornaram ao setor São Francisco. É um bairro novo, de poucas casas, onde mora o avô da criança, que está passando uns dias com ele. E aí, tá tudo bem? É, é, é. Achou? Ontem pela manhã, seu José Gomes foi com a neta até o supermercado para comprar um balde. A menina desapareceu após o idoso dar uns trocados para ela comprar pirulito. O dinheiro para ela, foi bem assim no supermercado, aí comprar lá um pirulito, eu sentei na calçada esperando ela, aí ela demorou um pouco e eu fui atrás, cheguei lá, não encontrei ela. Aí eu fiquei doidinho, doidinho, logo, sem saber o que que fazia. Para os policiais acostumados a lidar quase sempre com ocorrências de violência, foi emocionante encontrar a menina perdida e devolvê-la para o avô, sem nenhum arranhão. A gente se sente até emocionado, né, mas trouxemos aí de novo alegria para a família. Eu sou pai de uma criança de nove anos, de uma filha, então a gente se emociona por isso. Só o susto, só, né? Foi só o susto? Foi só o susto? Agora achou o vovô? Tudo bem? Graças a Deus. Mas agora tá jóia, né? Que susto, né? Graças a Deus esse desfecho. Lécio Ellen Fernandes e Cláudio Pereira Peixoto, os policiais militares Anjos da Guarda estão agora ao vivo conosco para contar mais dessa história. Boa tarde para vocês. Como é que foi o momento e a reação desse avô quando vocês chegaram com a criança lá em casa? Boa tarde. A gente agradece a oportunidade e a gente relata que patrulhamento de rotina deparamos com essa criança, como foi dito na reportagem aí, em desespero, chorando muito, chamando pelo avô, não sabendo falar onde morava e pedindo por essa ajuda. A gente prontamente deslocou ao local onde ela havia informado que havia comprado uns pirulitos que estavam na mão dela, que chamou-nos a atenção, então perguntamos para ela de onde que seria aquilo. Ela indicou ali um supermercado próximo. Quando chegamos nesse supermercado, foi uma surpresa para nós que os funcionários falaram, olha, essa criança realmente esteve aqui e o avô dela está nas proximidades, ele está tentando localizar ela. A gente empenhou nesse caso para evitar um mal maior que acontecesse com essa criança, como recentemente o caso da garota Ana Clara, que teve um desfecho trágico. né? Então, a gente, com o empenho desse patrulhamento, localizamos o avô dessa criança ali próximo, de onde conseguimos fazer entrega para o avô ali naquele momento. Que coisa boa. Cabo Peixoto, ela não sabia dizer onde morava, não sabia dar detalhes da residência? Ela estava muito nervosa, chorando, entendeu? Estava em pânico. Então, ali no intuito ali, a gente tentar acalmar ela, entendeu? A hora que nós conseguimos acalmar ela para absorver alguma informação, foi onde que a gente olhou na mão dela, estava cheio de pirulita e a gente teve o tirocínio de procurar no supermercado ali, mais ou menos dois quilômetros ali do local. Foi onde que teve o desfecho, feliz e eu fico lisonjeado aí por ter feito esse serviço. Foi uma honra para mim. Parabéns e um alívio aí para esse avô, essa criança, nós estamos vendo cenas aí feitas pela polícia militar no momento em que essa criança encontra os policiais militares e aí sim é levada para casa. Muito obrigada ao Lécio Ellen Fernandes, Cláudio Pereira Peixoto, policiais militares. Uma boa tarde mais uma vez, parabéns pela atitude. Tá certo. E olha, eu quero chamar a atenção do comando, viu? Esses dois policiais merecem sim o respeito e olha, atenção, na hora de subir de posto lá de patente, né, Luciana, tem que olhar esse tipo de ação, né? Que sejam mais observados, né? Parabéns a esses anjos da guarda.